Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Sixteen, O Amor Através dos Tempos Primeira temporada Primeira edição De Luiz Araújo Perdigão, na voz de Daniela Crivellaro Brasília, Distrito Federal Edição da Autora, 2017 Dedico este livro à minha família querida que tem me apoiado muito nesta caminhada e a todos os leitores que acreditam no amor. Amigo leitor, espero que você embarque na jornada dos incríveis 16 jovens, Os Sixteen Melissa, Arion Flores, Aquileu Cravo, Sila Estrela, Tempólio Jasmine, Ricardo Penélope, Felipe Esmeralda Rubens Estefânia E Daniel As aventuras continuam na segunda temporada da trilogia Sixteen, O Amor Através dos Tempos, que já está sendo preparada com muito carinho para você. A sua opinião é muito importante para que a próxima temporada saia ainda melhor. Ela poderá ser deixada nos seguintes endereços Obrigada, Luísa Araújo Prefácio Este livro não é um roteiro de teatro ou romance, também não é um conto de fadas, tampouco é um conto longo ou uma novela, menos ainda é uma coleção de crônicas, nem é do gênero policial, terror ou suspense. Mas pode ser tudo isso. A narrativa que a jovem autora Luísa Araújo propõe parece um simulacro de autoficção que lança no palco da leitura um quebra-cabeças de palavras, associações e vínculos que se repetem em sucessão para revelar um dos grandes desejos humanos, amar e ser amado. Ao mergulharmos na história, podemos perceber a ousadia de acesso livre à imaginação, ora permeada por pensamentos conscientes, ora pela sensação de luzco-fusco dos sonhos, imitando a contemporaneidade em sua fragmentação, na rapidez do tempo, no resgate dos mitos, no coro das tragédias literárias, nos poderes mágicos da juventude e da vida que se busca instantânea e perfeita. Com talento especial para inventar labirintos que se cruzam como em um jogo de espelhos, Sixteen nos apresenta personagens vivendo tramas que unem desejos e inconsciente a nos levando por caminhos de desafios e aventuras. Aproveite essa jornada. Outras temporadas vêm por aí. Solange Pereira Pinto Atocontexto1.blogspot.com E-mail solpp.gmail.com 1. Era uma vez, dois reinos. Duas famílias de deuses rivais tinham um objetivo na vida. Casar seus filhos com pessoas da linhagem e do mesmo reino. Arion era apaixonado por Melissa e seu irmão Aquileu era apaixonado por flores. O sentimento era mútuo, porém os dois casais eram de reinos diferentes. Melissa e flores eram irmãs. Melissa, deusa da bondade e da natureza, ajudava sua família a manter a paz no reino de Rosa Menon, usando a sua sabedoria para dialogar e resolver conflitos. Sua irmã Flores, deusa da primavera, tinha o poder de encher todos os jardins do reino com plantas floridas e rosas perfumadas, usando apenas as mãos delicadas, feito pedras preciosas. Lírio e hibisco eram os pais de melissa e de flores. Lírio, deusa dos lírios, tinha o poder de perfumar os lírios jogando pó mágico do cheiro. Hibisco, deus das tintas venenosas, tinha o poder de lançar tintas venenosas de suas plantas para destruir o que quisesse. O reino de Rosa Menon era conhecido como o país das rosas e das flores perfumadas e belas. Melissa e flores pertenciam a esse reino. Arion e Aquileu eram irmãos. Arion, deus dos animais aquáticos, tinha o poder de controlar todos os animais que viviam na água usando o poder da sua mente, a telepatia. Já Aquileu, deus das margens aquáticas, tinha o poder de controlar todas as margens dos rios ou mares usando as suas próprias mãos e olhos. Marítima e Tritão eram os pais de Arion e Aquileu. Marítima, deusa das ondas, tinha o poder de lançar várias ondas gigantescas apenas com o olhar. Tritão, deus dos tufões, tinha o poder de lançar tufões potentes apontando o indicador para o lugar a ser completamente destruído. Arion e Aquileu pertenciam ao reino de Aqualândia, que era conhecido como o reino das águas, dos mares e das ondas fortes. Arion e Melissa, bem como Flores e Aquileu, se apaixonaram. Só que, além de serem de reinos diferentes, suas famílias eram rivais. As famílias brigaram porque um dia Tritão, do reino de Aqualândia, distraidamente apontou seu dedo para mostrar um jardim e destruiu a belíssima plantação de rosas e flores do reino de Rosa Menon. Hibisco, para revidar tal insulto, mandou jogar tintas venenosas nos peixes do mar e todos os animais marítimos morreram. A partir desse dia, os dois reinos viviam em guerra. Um dia, as irmãs Melissa e Flores descobriram que estavam prometidas em casamento para cravo e tempólio. Tentaram argumentar com seus pais contra as uniões forçadas, mas de nada adiantou. Já está tudo combinado e pronto, disseram eles. Cravo e tempólio eram irmãos e também moravam no reino de Rosa Menon. Cravo, deus dos espinhos, tinha o poder de lançar espinhos com as mãos. Tempólio, deus do tempo, tinha o poder de controlar horas, minutos e segundos usando os olhos e as mãos. Os pais de cravo e tempólio eram Minerva e Agamenon. Minerva, deusa das farpas pontudas, tinha poderes de matar as pessoas atirando nelas farpas pontudas usando suas próprias mãos. Agamenon, deus dos cipós venenosos, tinha o poder de matar as pessoas atirando nelas cipós somente com o olhar. Numa tarde de outono, lírio e hibisco, pais de melissa e flores do reino de Rosa Menon, descobriram que as filhas andavam se encontrando às escondidas com Arion e Aquileu, do reino de Aqualândia. Sem que as filhas percebessem, lírio e hibisco tratariam de casá-las o mais depressa possível com cravo e tempólio, conforme o planejado. Do mesmo jeito, os pais de Arion e Aquileu, Maritima e Tritão, que eram do reino de Aqualândia, não queriam que seus filhos se casassem com melissa e flores, do reino de Rosa Menon. Eles haviam acertado o casamento dos filhos com Sila e Estrela, que eram do mesmo reino deles, de Aqualândia. Porém, Sila amava e queria se casar com cravo, não com Arion. E Estrela amava e queria se casar com tempólio, não com Aquileu. Ou seja, elas queriam se casar com os prometidos de melissa e flores. Por outro lado, melissa amava e queria se casar com Arion, não com cravo. E flores amava e queria se casar com Aquileu, não com tempólio. Elas amavam os prometidos de Sila e Estrela. Assim como Arion também amava e queria se casar com melissa, não com Sila. E Aquileu também amava e queria se casar com flores, não com Estrela. Eles amavam e queriam se casar com as prometidas de cravo e tempólio. Para completar os desencontros, cravo também amava e queria se casar com Sila, não com melissa. E tempólio também amava e queria se casar com Estrela, não com flores. Eles amavam e queriam se casar com as prometidas de Arion e Aquileu. Foi então que as irmãs melissa e flores planejaram o encontro com cravo, tempólio, Arion, Aquileu, Sila e Estrela. Numa agradável manhã ensolarada de domingo, Melissa e Flores saíram cedinho para ir ao mercado comprar morangos frescos. Sila e Estrela também saíram com a desculpa de buscar bolo de chocolate na confeitaria. Cravo e tempólio saíram com a desculpa de fazer uma caminhada. Já Arion e Aquileu falaram para seus pais que iriam a um fliperama jogar videogame aquático, quando, na verdade, eles estavam indo se encontrar com Melissa, Flores, Sila, Estrela, Cravo e tempólio. Quando chegaram ao ponto marcado, cada casal teve um rumo diferente. Melissa e Arion foram à sorveteria na Praça das Violetas para tomarem um sorvete. Flores e Aquileu foram à doceria na Praça das Margaridas para comerem uns docinhos. Sila e Cravo foram ao cinema na Praça das Tulipas. Estrela e tempólio foram ao teatro na Praça das Rosas. Todos acabaram se encontrando e, depois de algum tempo, cada um voltou para sua casa feliz da vida porque tinha dado tudo certo. Quando Melissa e Flores chegaram em casa com os morangos frescos, seus pais já tinham acordado. Só estavam esperando as duas voltarem do mercado para tomarem café da manhã juntos. O mesmo aconteceu com Arion e Aquileu, Cravo e tempólio, Sila e Estrela. Após todos tomarem café da manhã com suas famílias, cada jovem foi para o quarto fazer algo interessante. Melissa ficou escrevendo em seu diário. Flores lendo revistas de moda e Arion um livro de aventuras. Aquileu, estudando para a prova de gramática. Cravo, escrevendo uma redação em seu computador. Tempólio, fazendo o dever de matemática para entregar na escola na semana seguinte. Sila, estudando história grega. E Estrela ficou lendo um livro de drama. Chegou a hora do almoço com as famílias e todos ficaram calados enquanto comiam, só pensando no encontro que tiveram. Após a refeição, foram descansar um pouquinho, pois no dia seguinte teriam aula. Todos ficaram pensando no encontro maravilhoso que tiveram naquela manhã tão bonita, algo inédito em suas vidas. Melissa e Flores tinham feito uma torta de doce de leite com amêndoas e preparado um chá bem quentinho para lanchar com a família. Os outros amigos também haviam preparado lanches deliciosos para a família naquela tarde de sol. Passaram-se alguns dias. Melissa, Flores, Arion, Aquileu, Cravo, Tempólio, Sila e Estrela não se conformavam com os casamentos arranjados por seus pais. Foi aí que Melissa e Flores tiveram a ideia de fugir para se encontrarem com Arion e Aquileu novamente. Numa noite de lua cheia, chegou o momento tão esperado. Melissa e Flores fugiram para se encontrarem com Arion e Aquileu num jardim secreto, pensando em ficar lá até encontrar uma solução para suas vidas. Quando os pais souberam da fuga dos filhos, ficaram muito furiosos e começaram a se enfrentar, trocando acusações e insultos. A grande confusão foi compartilhada por todos de Rosa Menon e de Aqualândia. No momento em que os filhos souberam do ocorrido por causa da fuga, e para acabar com esse confronto, cada um deles aceitou se casar com o escolhido por sua família. Melissa, Flores e seus pais começaram os preparativos para os casamentos prometidos. Seria um dia especial no reino de Rosa Menon. Enquanto isso, no reino de Aqualândia, Maritme e Tritão, pais de Arion e Aquileu, também estavam preparando os casamentos de seus filhos. Até que um dia, Melissa e Flores resolveram passear pelos domínios do seu reino antes de se casarem. As irmãs estavam desgostosas porque iriam se casar com os irmãos Cravo e Tempólio, que não amavam. Já no reino de Aqualândia, os irmãos Arion e Aquileu estavam desolados porque teriam que se casar com as irmãs Sila e Estrela, que também não amavam. Sila e Estrela, irmãs e noivas de Arion e Aquileu, também moravam no reino de Aqualândia e eram filhas de Cristal e de Heráculos. Sila, deusa do canto, tinha o poder de encantar as pessoas com a sua doce voz. Estrela, deusa das estrelas marítimas, tinha o poder de controlar as estrelas do mar usando o olhar e as mãos. Cristal, deusa das fontes eternas, tinha o poder de dominar todas as fontes de água usando apenas o olhar. Heráculos, deus dos rios, controlava todos os rios usando apenas as mãos. O tempo foi passando, apesar dos desencontros. Sila e Cravo se amavam, só que Sila era a noiva de Arion e Cravo, noivo de Melissa. Melissa e Arion se amavam, porém Melissa era a noiva de Cravo e Arion, noivo de Sila. Flores e Aquileu se amavam, mas Flores era a noiva de Tempólio e Aquileu, noivo de Estrela. Estrela e Tempólio se amavam, só que Estrela era a noiva de Aquileu e Tempólio, noivo de Flores. Finalmente, e infelizmente, chegou o dia dos noivados das irmãs Melissa e Flores. Todo o reino de Rosa Menon estava em festa. Era uma noite de céu bastante estrelado e a lua cheia iluminava os convidados dos noivados de Melissa e Flores. As jovens estavam muito elegantes em vestidos longos e brilhantes, maquiagem e cabelos deslumbrantes. A festa estava perfeita, o ambiente bem decorado e bonito, música agradável, comida gostosa, convidados alegres e bem vestidos, enfim, tudo maravilhoso. Lírio e Hibisco estavam muito felizes porque suas filhas iriam se casar logo com os irmãos Cravo e Tempólio, jovens bonitos e ricos do reino de Rosa Menon. Minerva e Agamenon também estavam muito felizes com os noivados dos filhos que iriam se casar com duas moças bonitas, ricas e filhas dos deuses de Rosa Menon. Enfim, a paz voltou a reinar em Rosa Menon. Todos conviviam entre amigos, sempre conversando sobre a vida de cada um com sua família. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!